mas também tem outro lado deixa de conhecer a gente muito boa exatamente aí eu não posso fazer nada né eu não posso Ai Me ajuda, Rosana, me ajuda, Rosana Me ajuda, meu Deus do céu Ai, eu morri, me ajuda, me ajuda Ai, meu Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, meu Deus do céu, me ajuda, caralho Eu não tenho como sair Eu não tenho como sair, porra Ai, meu Deus Ai, meu Deus Isso Acesse agora, link na descrição Você já imaginou ganhar 25 mil Tibia Coins? Tibia Blackjack, está realizando esse grande sorteio Então, se cadastra para o meu link abaixo, é gratuito Então, corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar qual a chance de você ganhar 250 Tibia Coins Semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Acesse agora, link na descrição Chame seu time e venha se divertir Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de Tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de Guild Sistema de Upgrade de Magia Sistema de Profissões e Crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online Vou, 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 vou Que tiene lag, que tiene lag Coño, que tiene lag Ven, 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 ven Cúralo Cúrale, 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 cúrale Adiciu Pero te podías haber asomado, tío Me cago en... Dios Podías haber que te quedaba asomado conmigo, tío Que sustão, hein É uma sustada Como? Não sei Como? Oh, xixi Oh, xixi Achei Achei um Ombark Mudabra, caralho Chama Achei um Ombark 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 Àchei um Ombark F4 Umbark Se lhe caiu Ah, que bonito Tum, 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 tum Tum, 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 tum Vai, Jão Toma, rapaziada Vamos embora Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Toma Ai, 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 moleque Tier 3 Toma, Tier 3 Boa, boa, mete o bicho aí que mandou bem. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Chama a minha morte aí agora que é total. Chama a morte aí ó. Tá gravado o nosso Morchabal cara. Quem falou que a gente não ia conseguir fazer o Morchabal? Nossa senhora. O cara tá estourando a viada. Eu vou falar então. Eu vou falar então aqui ó. Boa sorte pra todo mundo. Parece o meu dia? Nossa mas que fogo feio cara. Pronto coloquei, coloquei, coloquei. E é sem meme. Rapaz. Caralho eu fiquei muito lindo tá. No. Que isso. Meu Deus do céu. Hahaha. Tchau. 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 Tchau.